E aí, eu estou aqui de novo, gente, com uma salada maravilhosa, sim. É uma saladinha de repolho, é, e sabe o que tem aqui dentro? Essas folhinhas verdes? Então, é o nosso Ora Pronobis, tá? E aí tem um cheiro verde, um limãozinho, um azeite de oliva, e aí a nossa saladinha de repolho com o nosso Ora Prosnobel. E vamos saborear agora no nosso almoço. E muita gratidão! E muita gratidão mesmo por vocês estarem vendo os meus vídeos em cada lugarzinho deste mundo maravilhoso. Um beijo no coração de cada um de vocês.